Bom, outra pergunta muito recorrente é a seguinte, quanto tempo eu vou aprender a tocar cavaquinho? Bom, aqui eu quero falar duas coisas importantíssimas se tu realmente quer aprender a tocar cavaquinho. Tu realmente quer ser um músico como aqueles músicos que tu admira, que tu idolatra, que tu curte, que tu acompanha pela internet, nos discos, nos DVDs, nas redes sociais, nos shows, nas rodas de Sama, nas rodas de Choro, enfim. Tu quer realmente ser um músico igual ou parecido a esses músicos dos quais tu te inspira? Tem que saber duas coisas. Primeira, eu não sei em quanto tempo tu vai aprender a tocar cavaquinho. Eu não tenho como saber em quanto tempo. Nenhum professor, nenhuma pessoa tem como saber em quanto tempo o aluno vai aprender a tocar o cavaquinho. O que eu posso fazer como professor? Eu posso preparar um cronograma baseado na minha experiência como músico, como professor principalmente, não como tocador, sim como professor. Eu como tocador, eu só conheço a minha experiência. E como professor eu conheço a de milhares. Eu já dei aula para mais de um mil alunos. Então eu já sei, eu já aprendi a observar em cada um qual que é a média do que acontece se eu direcionar dessa forma ou de outra forma. E é baseado nessas experiências, nesses estudos de caso, em cada um dos casos com os alunos, que eu vou criar e desenvolver o meu método, a minha didática. Então eu não tenho a princípio como saber em quanto tempo nenhum aluno vai tocar. Mas eu posso programar um cronograma, por isso que eu falei na outra resposta, na primeira. O cronograma, a metodologia, a didática, a cronologia, isso tem que ser muito bem preparado. E aí eu vou ter uma ideia de quantos e quais conteúdos eu vou trabalhar em um período X. E aí eu posso te mostrar isso. Se eu tenho uma didática e um método e um conteúdo muito bom, eu vou poder já te mostrar. O conteúdo é esse. E ele está disposto, que é a coisa que ninguém pergunta e que ninguém se atenta. Todo mundo quer saber de quantidade. Quantidade não enche barriga. O que enche barriga é qualidade em se tratando de música. E todo mundo bota lá 200 mil coisas que tem num curso, numa aula, numa apostila, num não sei o que. Grande coisa. Se for 200 mil coisas mal feita, o cara não vai aprender nada com aquelas 200 mil coisas. E se for 200 mil coisas desorganizado, o cara não vai aprender nada, porque ele vai ficar perdido num labirinto de informação e não vai a lugar nenhum. Então o que importa é saber que conteúdo uma pessoa, na média, suporta num período X de tempo. E qual vai ser esse conteúdo? Quanto conteúdo ela suporta e qual vai ser? Porque tem coisas que a gente passa para o aluno que ele leva mais tempo praticando para poder adquirir aquilo, aquela ferramenta, aquela habilidade. E tem coisas que são mais rápidas. Então, não é a quantidade que vai dizer. Eu posso dar dois conteúdos em seis meses para o aluno. E são conteúdos que ele vai ficar praticando e talvez nem consiga vencer aquele conteúdo em seis meses, aqueles dois conteúdos. Então, depende. Enquanto que, às vezes, numa aula a gente pega duas, três coisas, dependendo do que é. Então, não tem como saber. Tem outras variantes, que é a capacidade do aluno, as habilidades, as dificuldades que ele tem. Então, não tem como saber. O conteúdo tem que ser muito bom, tem que estar disposto de uma forma realista, que o aluno vá conseguir lidar com aquela carga, e que seja organizado, que seja cronologicamente organizado. Porque daí o aluno vai numa crescente, e um conteúdo ligado ao anterior, o anterior vai dar a base, vai dar o suporte para o que vem depois. E aí o aluno não fica perdido, e aí ele consegue sentir, consegue olhar para trás e dizer, poxa, seis meses atrás eu não sabia nada disso, agora eu sei isso, 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 isso. Então, isso é que é o importante. Ter o conteúdo organizado de uma forma inteligente e eficiente. Não a quantidade, e não ele jogado de qualquer jeito, de forma atabalhoada, numa sequência de aulas que nem sequência é. Não adianta. Outra coisa, quem faz a aula é o professor, não o aluno. Então, o professor vai ver, o bom professor, ele vai ver o que o aluno quer. Um aluno é chorão, o outro aluno é sambista, o outro aluno é roqueiro, o outro aluno é não sei o quê. Então, dentro de cada estilo do aluno, óbvio que o professor, se ele tem capacidade, se ele tem conhecimento musical, ele vai trabalhar dentro daquele repertório e tal. Ah, o aluno é chorão, mas ele é centrista ou ele é solista? Entendeu? Então, dependendo do que ele for, o professor vai trabalhar mais para um lado, mais para o outro. Então, isso é uma coisa. E outra coisa também é as falsas promessas que tem por aí. Essas coisas de, ah, você vai aprender em X aulas, em uma aula, em quatro aulas, em menos de uma semana. Isso é mentira. Isso não existe. Pelos motivos que eu te apresentei aqui agora, que eu acabei de expor. Isso não existe. Ninguém que te prometer esse tipo de coisa vai estar falando sério, vai estar falando a verdade. Então, já é um indicativo para te botar os dois pés atrás e pesquisar um pouco mais. E se aprofundar um pouco mais a respeito daquele método ali, que, na minha opinião, já é duvidoso na largada. Então, qualquer pessoa que te prometer, sem te conhecer, principalmente, principalmente hoje em dia na internet, sem conhecer o aluno, o cara diz que ele vai aprender em menos de sete dias. Aprender o quê em menos de sete dias, cara? Não dá para aprender nada, sendo bem realista. Não estou falando mal de ninguém. Eu falo isso abertamente. Já falei isso em universidade de música, para palestra, para professores universitários. Eu que sou um autodidata, já dei palestra, já dei aula para professor com doutorado, entendeu? E eu falo a mesma coisa em cima da minha didática, em cima do que eu vi durante esses anos, 16 anos, dando aula, e da maneira como eu criei o método que eu utilizo. Então, eu posso te falar que método é esse, o que contém dentro desse método, como eu criei esse método, como eu desenvolvi esse método de dar aula, de ensinar, como eu desenvolvi a minha didática, por que eu uso uma didática, qual que é essa didática, qual que é o meu objetivo como professor, enfim, qual que é o conteúdo específico. Eu posso te falar de tudo isso. Não tem problema nenhum. Eu domino o meu campinho aqui. Eu sei do que eu estou falando. Então, eu não faço falsas promessas. Aliás, eu não faço promessa nenhuma. Eu dou para o aluno a real, do que ele vai encontrar pela frente, e mostro o principal, o principal para responder essa pergunta, quanto tempo eu vou aprender a tocar cavaquinho. O principal é, quanto tu vai se dedicar para o estudo de música, para realmente aprender a tocar cavaquinho. Tu sabe responder essa pergunta? Se tu souber responder essa pergunta, eu te garanto que metade do caminho está ganho, já está andado. Porque não adianta nada ter o melhor professor do mundo, ter o melhor conteúdo, ter a melhor didática, se tu não botar em prática e não estudar. Então, é uma série de fatores, é uma série de coisas que, combinadas, elas vão moldar em cada pessoa uma característica diferente no aprendizado musical e no desenvolvimento como músico. Então, em quanto tempo eu vou aprender a tocar? Não sei te dizer e nunca vou saber. Agora, tu tem um conteúdo que vai me ajudar? Tenho. Tu tem um conteúdo programado para me ajudar? Tenho. Tu tem um conteúdo, qual o conteúdo que tu tem para daqui a seis meses? Eu te digo. Qual que tu tem para daqui a dois anos? Eu te digo. Qual que é o conteúdo do teu curso online? Eu te digo. Qual é a sequência de conteúdos? Eu te digo. Ah, mas eu quero fazer aula individual. Como que a gente vai trabalhar? Aí eu vou fazer uma entrevistazinha contigo, vou ver em que nível tu está musical, vou ver qual é o teu interesse com a música e aí vou montar um plano para ti específico. Aí individual é outra coisa do online, do em grupo, né? Mas, nos dois tem como ser eficiente. Mas, não existe eu te dizer agora, sem nem te conhecer, quanto tempo tu vai aprender. Então, essas coisas são importantes para o aluno poder estar consciente do que ele realmente vai encontrar pela frente, do que ele precisa encontrar pela frente para conseguir evoluir e para conseguir se tornar um bom músico. Não para ser um músico que só fica colando da cifrinha, que não sabe nem dizer se a cifra está certa ou errada, que não tem bom ouvido, que não tem percepção, que se o professor morrer e nunca mais der a cifra e a partitura para ele, acabou o aluno, acabou o músico, não consegue tocar, ele não sabe de onde tirar a música. Não. Aqui eu procuro trabalhar com o aluno para que o aluno se torne um músico. Tão bom ou melhor do que eu. Quanto melhor ele for, melhor para mim. Mais feliz eu vou ficar, porque é sinal que aquele cara eu ajudei ele a crescer musicalmente e esse é o papel do professor. O mestre não é aquele que deixa o aluno abaixo dele. O mestre, ele é aquele cara que faz o aluno ser melhor do que ele. Esse é o verdadeiro mestre. Não é o que esconde o jogo, é o que mostra tudo e ainda cria situações para o aluno ir além de onde ele está, de onde ele chegou. Então é esse o meu intuito aqui, dando aula de cavaquinho, dou aula de bandolim também, dou aula de violão, de interpretação, de composição, de arranjo, de música no geral dentro do repertório e das características musicais que eu domino e não ensino nada além do que aquilo que eu sei. Então acho que isso são predicados importantes e são coisas que tem que atentar para quando for buscar um conteúdo de qualidade. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado a tirar essas dúvidas de vocês. Deixe nos comentários aí se tem mais dúvidas, se tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer e a gente vai conversando aí. Eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês e ajudar no que for preciso sobre os conteúdos das aulas anteriores, sobre o conteúdo dessa aula especificamente. Coloca nos comentários aí que a gente vai se falando. Beleza? Então não se esquece de olhar o próximo videozinho aqui, onde eu vou te dar um recado super importante para te evoluir musicalmente e se tornar um grande músico. Até já!